Oi galera, tudo bem com vocês? Aí tão gravando o Roblox Mamãe tá aqui, falei mamãe Oi galera, tudo bem com vocês? Olha, escuta a musiquinha Isso mesmo Hoje a gente vai jogar o jogo da Aranha Temos que fugir da aranha Mas antes galera Vai deixando o like E se inscrevendo no canal Vamos lá Lucas Já apliquei play Já começou? Será que o mapa começou agora? Deve ser Quem será que é a aranha? A aranha sempre fica por aqui É caso que eu tinha visto um nome ali A aranha sempre fica por aqui Será que ela já foi solta? Eu acho que Ah, o mapa começou agora Ah tá Eu queria ser a aranha Eu queria, mas a gente demorou Ah, estalou Tá subindo as escadas Deixa eu sair daqui Ah, eu fiquei presa Eu já, eu já desci Ai, tô presa Ai, que você pode pegar Ai, consegui Eu vou ficar escondido Se você perder Também vou, vou abrir a porta Ai, vai Oi Oi Cuidado com os caçula aqui Que tem aqui Ah tá, eu tô aqui fora Ah tá, eu tô aqui fora Você tá onde? Eu tô aqui Mãe, você foi pro outro lado Ah tá Peraí Alguma vez pro outro lado? Ah tá, deixa eu entrar então Cadê você, Lucas? Mãe, vem que eu achei O pé de cabra Ah tá, a gente tem que fugir É mesmo? Aham Ah Lucas, então abre lá do outro lado É a porta de entrada Ai, eu tava só brincando Hein, Lucas É lá na porta de entrada Cadê você? Ah, tem na porta de entrada É, é Ó, a gente vai fugir Ai, tô mais carinho Deixa eu ver o que que tem aqui Mãe Aqui não tem nada Hã Eu tenho uma chave aqui dentro de casa Você tá em cima? Não Ai, peraí Tem uma chave vermelha aqui Quase ela me pegou Ai, não consegui entrar Ela tem uma chave vermelha aqui Vou fechar na cara dela Peguei Você sabe onde tem que abrir a... Ah, ela veio me pegar Quase ela passou pelo meu lado Mãe Mãe Sem querer eu virei um caçulo Ai, onde você tá que eu vou te salvar? Não, não dá Eu acho que não Por quê? É caso que eu já tentei e não deu Ah, tá Ó, Lucas Eu achei uma chave vermelha E tem uma azul Você sabe onde é? Eu sei Aonde? Não Sabe não? Não Então deixa eu descer Ah, aqui Aqui tá aberto Aonde? Como é que faz pra mim nessa porta aí? Eu só sei a porta de entrada aqui, ó A da escada Onde é a outra porta? Deixa eu ver Ah, tá lá Por lá de lá Mãe, eu acho que eu vou morrer agora Ah, não Eu tô sem saída Ah, ela pôs negócio aqui, ó Na porta Mãe Você não acredita Ah Eu sobrevivi Ai, peraí Vai falar em beca Ai, me Ai, ai, ai Sai, sai, sai Sai, ele Sai, ele Sai Ai, consegui Nossa Ai, pegou quem? Quinto Ai, tem que passar aqui, ó Ah Ah, não Coitadinho, dei ali Ai Ah, não Me pegou, me pegou Me pegou Ai, sai, sai, sai Ai, consegui escapar Consegui, Lucas Mãe, você não consegue escapar Ela vai pro outro lado aí e sai Ai, peraí Tá atrás de mim, Lucas Ai Vai me pegar Vai me pegar Tá aí, fora Tá Sai pra lá Sai pra lá, sua aranha feia Ô, mãe Eu vou te salvar Ai, Lucas, vem Entra Eu vou fechar na cara dela Fecha, fecha É ele Vem, vem Tô indo Pera Ai, peraí Deixa eu ver aqui Eu vou ser o salvador Eu vou subir lá em cima Ô, Lucas, eu tava com a chave vermelha Ai, tá atrás de mim Tá Tá Não venho aqui fora Sai pra lá, seu petulé A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E também Peca a mamãe pra ela cantar Ei, sai de trás de mim Ô, Lucas, vem me ajudar Eu não sei Eu acho que eu tô aqui Achei que Ô, mãe, você achou uma chave inglesa? Não, eu achei só a chave Ninguém não achou Ela entra aqui dentro, será? Aonde? Ah Ô, mãe Ô, mãe Ai, que susto Pera, Lucas, eu tô concentrada aqui Vai me pegar, vai me pegar Aranha Não pega a mamãe não Passou do meu lado Eu tenho um costo bom aqui Ô, Lucas, me ajuda Vai me pegar Pera Onde que foi? Já tô rápido Sai, sai a linha Sai a linha Onde você tá? Que eu nem vi Tô aqui na escada Peraí Na escada? Ah, tô aqui fora Aqui fora Ah, tá Vai aí Ô, mãe Eu vou dar um remédio Ele cismou comigo Ô, mãe Ô, mãe Pera, pera Eu vou pôr um remédio Eu vou partir Não, não, não Não, não Me pegou Onde que ela tá? Morri Ei, mãe Tá lá fora Lá fora? Ah, tá No outro Você viu que ficou atrás de mim Ô, mãe Eu tô te vendo Ô, mãe Eu vou fazer uma coisa com ela Vou pôr um spray de aranha Tem? Tem Eu tô com ela Cadê? É, tá Vai rir Toma Ô, Lucas Ah, você tá te vendo Ah, eu te pegou Eu errei sem querer Te pegou Não, não, não Sai Não, não Sai daqui Aranha Não pega, louca, sua dona aranha Não foi dessa vez, seu dona aranha Quem será a aranha agora? Uma, duas, três, quatro Quatro pessoas Tomara que venha mais uma Vamos ver Vai deixando o like Se inscrevendo no canal Vamos lá Legal, legal, legal Jogar Roblox é muito legal Aí, Lucas, entrou mais um Uhum Ó, vamos lá Vamos lá Vai começar Ó, longa tinte Vamos lá 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 Vamos ver Quem será a aranha? Podia ser muito o Lucas É? Nunca não fui Tô triste Vamos ver Vai, vai, vai Vai em mim Vai em mim Vai em mim Escolheu Vai em mim Por favor Sou eu? Ah, não é o Lucas Quase fui eu Quase foi, dona aranha Se o menino tinha entrada Eu sei Verdade Fica pra próxima, Lucas Vamos hoje junto Olha que legal A historinha Vamos ver Aí eu tô assim Ei, vovó Eu estou fazendo Um marshmallow bem gostoso Pra mim Vovó Isso mesmo, minha netinha Quer que eu te conte Uma história da minha época? Sim, vovó Conte uma história bem legal Ah, mãe Ele foi ela Pera Eu vou chegar nessa parte Uai, peraí, minha netinha Eu vi um barulho ali Fica aí Que eu vou lá olhar Eu ia falar isso Pá, pá, pá Vou lá olhar o barulhinho Deve ser só um esquilinho Fica aí Tá bom, vovó Vai com muito cuidado, hein Eu nem falo Uai, cadê meu vovó? Oh, não A aranha me pegou Eu sei quem é Corre Eu ia falar Aranha morta Eu vou falar, mamãe Fala Calma, eu vou fugir Eu vou fugir Vamos fugir mesmo, Lucas Amém, eu já tô com coisa Olha o que eu tô falando Vamos lá, Lucas Lucas, vamos fugir A gente tem que conseguir escapar, Lucas Vamos lá Mas é muito difícil A gente tem que achar as coisas Não, pessoal Eu que peco as coisas primeiro Isso, vamos achar as coisas Lá em cima deve ter alguma coisa Hum Ô, mãe Eu tô aqui no... Ah, não Vai procurando as coisas aí embaixo, Lucas Eu acho que aqui deve ter alguma coisa Aqui, menino Aqui, ó Deixa eu ver aqui Hum, não Aqui tem uma chave Ah, pegou A chave inglesa Mãe, adivinha com a chave que eu peguei Qual? Açúcar Ah, tá aqui em cima Aqui em cima Ah, já nasceu Eu achei a porta Vem Tô aqui, ó Sobe aqui Pera, carinha Vai nascer Aquela chave nasceu Então vem, vem A chave tá aqui A porta tá aqui, ó Pera Aqui, Lucas Vai Vamos ver o que tem aqui Ah, tem uma chave amarela Peguei Ah, mãe A chave amarela é depois É depois? Aham Só tem a chave amarela aqui, ó O último Hum, Lucas Só tem a chave amarela Ô, mãe Eu desci Você sabe onde é? Ô, mãe Ó, o menino tá com a chave vermelha Ô, mãe Pior é a aranha zumbi Eu não quero virar zumbi Ai, mentira Ela tá onde? Ela tá embaixo Aqui embaixo? Ai, peraí Deixa eu pular Deixa eu ver aqui pela escada Ô, mãe Hum Ele não é atrás aí Eu acho que tá aí embaixo Ah, tá Eu tô tentando vir aqui Oi A aranha sempre que eu te peguei Aonde? Eu vi ela descendo em uma porta Ah, eu tô te vendo Eu tô te vendo Onde? Aqui você Ela tava por aí Aí eu já vi Não tem nada Ô, mãe Ah, vai lá, menino Que eu vou pôr spray No banheiro Ô, mãe Não tem nada Ah, aranha Aranha Eu tô com a chave amarela Ah, ah, ah Vou fugir Estou na cozinha Sai daí, menino Cuidado Foge, Lucas Deixa eu ver Eu tô te vendo, Lucas Ela tava por aí Eu tô indo pro outro lado Deixa eu ver Tá por aqui? Ah, eu achei o pé de cabra Mãe, vai lá em cima Ah, tá lá em cima Lá em cima Lá em cima Que eu vou pôr o remédio nela Tá Eu vou com muita calma Pera aí Minha mãe que não vai Caso que ela é ruim Te mira Verdade Mas eu tô achando Ó, a chave vermelha Ah, não Ah, tá Tem que subir Está aí Ela tá aqui embaixo Aonde? Pera a escada Não, né? Ah, mãe Já usou o pé de cabra Já? Já Ah, não Não acredito Mãe Araninha Tem um presente pra você A chave amarela Já usou Já usaram tudo Mãe, ela vai subir aí Aonde? Ela sobe Ai, peraí Ah, tô vendo É uma aranha zumbi Pegou alguém Não vai derrotar meu amiguinho Isso Eu sou o salvador Vai, Lucas Ai, sem querer eu errei Onde você achou isso aí? Eu errei Quase pra cima Ah, não me pega, dona aranha Você não me pega Eu vou fugir Ô, mãe Oi, Lucas Ela pode acelerar? Pode? Pode Ai, será que tá atrás de mim? Nem sei Deixa eu ver aqui Eu tô cercado Deixa eu ver Ai, aqui precisa da chave roxa, Lucas Eu tô cercado Ela te cercou? Uhum Peraí que eu vou ir aí Peraí que eu vou ir? Ai, ai, ai Aqui tem Ah, precisa de um O que é isso aqui? É uma escada? Ai, vou descer Ai, Lucas Achei uma escada Onde eu ponho a escada? Tá lá em cima Ela tá lá em cima Mas aonde eu ponho a escada? É lá em cima Mas ela tá lá Ah, eu tô te vendo, Lucas Vem cá Aqui tem alguma coisa? Não, né? Não, já peguei A chave amarela A chave amarela E aqui? Ah, é uma bateria Parece uma bateria Ah, bateria É pra conseguir fugir, Lucas Onde é a escada? Me mostra Com certeza Ela tem alguma coisa Cadê você, Lucas? Peraí, pera Vamos lá, Lucas Só pra mostrar Eu não sei onde é, não Você tá com spray aí Se ela vir pra mim Você mata ela Tem secundo Tem novo Ó, Lucas Cadê você? Tô aqui Ah, foi Ai, me pegou Ah, Lucas Me socorre Ai, fiquei presa Aranha chata Você não vai Ai, eu tô vindo atrás de mim Pera, eu vou salvar você Lucas, eu vou morrer Mãe, qual que é a Lucas? Vou salvar você Tá, então vem, Lucas Ai, tá atrás de mim Vai com spray, Lucas Vem, vai, vai Acerta Uhul, acertei Você pegou, acertou? Acertei O que que acontece? Aí, ela Aí tem um segundo Vem Ah, tá Então vem Tô subindo Pra você me mostrar Onde é a escada Vem, vem Aonde, Lu? Aqui nesse quarto Nesse? Aham Ah, tá Aqui Aonde? Ah, aqui Tô subindo Ah, quase pari lá embaixo Que legal Eu nunca tinha vindo aqui, não Aham Olha É um esconderijo Mas tá com spray O spray Ah, tá Pera aí Ô mãe, olha Que eu pequei O que que você pegou? Eu pequei aquela coisa Explotiu Lá embaixo É bateria? Não, né? Não Eu tô com spray? Ah, tô Aí como eu faço Pra usar o spray? Eu perco Que ela tá lá embaixo Ah, tá Nossa, que legal Tô vendo o céu Estrelado Céu? Aham Mãe, aqui ó Aqui tem uma passagem Pra fluxir Aonde? Aqui? Ela sobe aqui também? Ai, ela subiu Ai, como eu uso o spray? Mãe Eu não sei Eu uso o spray Tem segundo Ah, tá Ai Ai, ai Peraí Ai, tá vindo Ô Lucas, me ajuda A usar o spray Eu não sei usar Você precisa aplicar Clicar onde? Clicar na aranha Como assim? Eu tenho que clicar nela? Ah Você é muito ruim Ah, não dá pra fugir por aqui não Achei que dava Ai, se dá pra fugir Ai, galera Eu não sei usar o spray Vou tentar Ah Perdeu? Não Tô com medo Ah, tá Ah, entendi Ô mãe Ah, você usou? Ai, usei Não dá pra usar de novo não? Não Não Precisa esperar Quanto tempo? Ô mãe, você achou uma chave em Clessa? Achei, mas perdi Mãe Ai Ai, ai, ai Eu tô com spray, mas não dá pra usar Eu vou ver se tem Ah, não Ai, abre porta, abre porta Essa porta não abre Qual porta? Era a porta, mas eu tô perdidinha aqui Ah, Lucas, tô te vendo Ai Ai É, tá aí A aranha tá aí Tá não Tá não? Não Tava atrás de mim Eu saí correndo Ai Ah, Lucas, o pé de cabra tá aqui Ai, o que que tem aqui? Eu nem nunca tinha vindo cá Uau, que legal Como assim, legal? Nesse lugar aqui, ó Cá fora Deixa eu ver Aqui não tem nada Precisa de uma bateria aqui, ó Ah, chave inglesa, Lucas Cadê ela? Ah, então Fala aí isso Ah, eu vou procurar ela lá Peraí Onde que ela tá? Eu tinha visto Tava lá em cima Numa daqueles quartos Agora tem que saber onde tá A aranha Deixa eu ver aqui Eu tô aqui em cima Não, você tá em cima? Tô Ah, tá Deixa eu ver se ele tá aqui no porão Não tá Não tá Não tá Deixa eu ver aqui no porão Como assim porão? Esse aqui de fora, ó Não Ai, não Só tem duas chaves Precisa da bateria Ai, que culpa, amigo Não, não tem Deixa eu ver se eu clicar aqui O que que acontece? Podia dar pra salvar Se dava pra salvar a pessoa? Vou tentar achar Essa chave inglesa, Lucas Eu tinha achado ela Eu peguei ela Menininha, você tá com a chave inglesa? Não, você tá? Ai Ai, peraí Vamos com calma Ai, ai Onde a aranha tá, Lucas? Você sabe? Ah, tá pegando uma menina Achei que tinha achado a chave inglesa Mas é uma chave azul Aham Ai Peraí Ai, pegou alguém aqui Eu tô com o spray na mão Nem sei usar, galera Toma carinha Vou fechar aqui Aqui eu sei Ai, tá aqui, ó Quase deu outro nós Deixa eu descer Peraí Ai Você achou chave inglesa? Não, tô procurando Ah Ai, ai, ai Deixa eu ver Pera Não tá aqui Nossa, até agora ninguém não achou a coisa daqui Gente, onde tá a chave inglesa, galera? Ajuda a gente Nossa É impossível Tá, e o tempo tá acabando Eu tinha pego ela, Lucas Você pegou? Eu tinha pego Deixa eu subir aqui Ah, então Alguma pessoa pegou Deve ter pego e não sabe aonde que colocava Ah Ai Eu vou procurar Eu vou achar essa chave inglesa Eu acho que tá lá fora Não Eu acho que deve ser Não tá nenhum desses quartos aqui, não Deixa eu ver Aqui Achei Achei O que? Ai, achei a chave inglesa Não, menina Peraí, agora eu tenho que ir lá pra lá Vamos, gente Eu vou te calma Ai, Lucas, você tá aí? Cadê a aranha? Tá ali Tá, não sei Ó Eu tô com a chave inglesa Vamo lá Pera, o menino tá com a chave amarela Vamo Aqui, ó Pulei Vamo, menino Vai É por onde, Lucas? É por aqui, né? Aqui Aonde? Aqui Aqui Pulei O menino tá deixando a gente morrer Cadê, Lucas? E agora? Vamos correndo que o tempo tá acabando Vamos, vamos, vamos Caralho Tem muito ainda Ah, mas pra gente conseguir Falta pouco Ah, agora não tem mais Aqui, ó Cadê? Deixa eu pegar Aqui E agora? A bateria Ele achou Achou Achou, achou, achou Uhul Vamos, vamos, vamos Eu achei que é a bateria Vamos, vamos, vamos Vamos, amigo Abre Aqui, Lucas Pera, enchei num buchinho Ah, tá Uhul 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 Conseguimos, Lucas Vem, Lucas Ai, conseguimos fugir Estou no barquinho Tchau, aranha Tchau Lucas Foi demais, galera Conseguimos Conseguimos Fugir da aranha Toca aqui, parceiro Primeira vez É muita emoção Lucas, eu e você e o menino Fomos muito esperto Nós três trabalhamos junto Por isso, galera A gente fala A união faz a força Estou Então, vai deixando o like Se inscrever no canal E compartilhando nossos vídeos Ah, e lembre-se de nos seguir lá no Instagram Que é canal do Lucas Vasconcelos E também lá no TikTok Que é Lucas Família Bugiganga Isso mesmo Tchau pra vocês Tchau Tchau